Na presença de deputados, autoridades, servidores e representantes da comunidade, o governador sancionou oito projetos de lei no Salão dos Espelhos. O primeiro institui a Semana Estadual Respira Rio Grande. O segundo declara como integrante do Patrimônio Histórico Cultural do Rio Grande do Sul as carreiras de cavalos em cancha reta. O terceiro obriga as operadoras de telefone fixo imóvel a disponibilizar conta detalhada na internet das chamadas telefônicas e dos serviços utilizados na modalidade pré-pago. O quarto projeto determina que o Festival do Japão passa a fazer parte do calendário de eventos do Estado. O quinto dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores do quadro permanente da Superintendência de Portos e Hidrovias e da Superintendência do Porto de Rio Grande. O sexto institui gratificação especial de retorno à atividade do Corpo Voluntário de Militares e Nativos da Brigada Militar. O sétimo altera a lei que fixa o subsídio mensal do chefe de polícia e dos integrantes da carreira de delegado de polícia. O último projeto altera a lei 13.930 que cria o quadro de pessoal do IRGA. Na ocasião, Tarso Genro destacou a atuação do Legislativo na aprovação das matérias. Tenho a honra de dizer que nos momentos mais agudos que nós tivemos para implementar projetos de interesse público, sempre formamos maioria para a Assembleia funcionar, ter quórum e votar. Então, essa homenagem, na verdade, é um reconhecimento à democracia e à relação harmônica que faz a grandeza dos poderes. Nós fizemos essa sanção simbólica aqui de alguns projetos, outros o prazo já não dava mais para fazer simbólica, para mostrar para a sociedade gaúcha o que nós, no ano de 2013, produzimos no ponto de vista da reestruturação do Estado e do diálogo com a sociedade. Legenda Adriana Zanotto